Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nessa quarta-feira, hoje é dia 16 de dezembro, um dia épico no mercado. Hoje vai acontecer muita coisa, então vale a pena ficar ligado que deve ser um dos últimos pregões que vão pegar fogo no mercado nesse ano de 2015. Bom, antes de começar o programa, vamos dar aquela olhadinha rápida em como está o mercado nessa hora, 10 horas e 11 minutos. Ibovespa já caindo forte, caindo 0,74, chegando perto do Ibovespa Futuro que está caindo 0,91. Já o dólar futuro sobe 1,65, cotada a 3,95. Os contratos de DI, não vou pegar todos, obviamente, mas todos mostram uma forte alta, subindo cerca de 30 pontos os contratos mais longos. Tudo isso por causa da notícia sobre, mais uma vez, a saída do Levi, mas agora parece que é muito mais do que certo, porque a única condição que ele deu para ficar era não mexer na meta fiscal, mexer na meta e agora ele já parece ter entregado o cargo para a Dilma, deve ficar só até o final do ano. Bom, sem mais delongas, vamos passar aqui pelas notícias, mas antes só já fazer a propaganda para quem não viu ontem, colocar aqui no chat para vocês. Eu não vou conseguir acessar o chat agora aqui, mas o especial Onde Investir 2016, podem acessá-la na homepage do InfoMoney. Tem como cortar aqui para a homepage? Aí pelo menos eu já mostro aqui. Essa aqui é a entrevista do Jean Biagi, que foi a entrevista que entrou no ar hoje. Uma visão bem pessimista sobre o mercado. A quarta entrevista do especial da InfoMoney de cenários, é a terceira, na verdade, a quarta vai ser o Marcos Lisboa amanhã. E também saiu o vídeo setorial de Petrobras e Vale o que esperar das duas ex-principais ações da Bolsa no ano de 2016. Aqui é um videozinho com o Flávio Conde e o Pedro Galdi da What's Call. Então acessa lá e não perca o conteúdo, mas hoje também tem muito mais coisa além disso aí. Vamos falar rapidamente aqui. Primeiro? Jogou aí no chat? Obrigado, Salinha. Primeiro evento importante, 10h30 da manhã, a gente vai ter a Conferência Executiva Nacional do PMDB. Reunião foi convocada pelo presidente da Legenda, Michel Temer, que também é vice-presidente. Vai discutir entre os assuntos a operação deflagrada na terça-feira pela Polícia Federal de busca e apreensão e endereços de lideranças do partido. Entre eles, o presidente da Câmara Eduardo Cunha, também tinha ministros do PMDB e ex-ministros da Cigla. Segundo interlocutores do partido próximo da Temer, há pressão para que o PMDB defina um posicionamento único em relação à aliança com o PT e ao apoio ao governo da presidente Dilma. Uma parte do partido ligado à Cunha defende o rompimento com o Palácio do Planalto. Isso é agora, 10h30 da manhã. O outro grande evento vai ficar para 2h da tarde, mas esse não termina hoje, deve terminar só amanhã, que é o julgamento da validade da Lei 1079-50, que regulamentou as normas de processo e julgamento do impeachment e alguns artigos do rendimento interno da Câmara dos Deputados. Segundo o painel da Folha, Luiz Edson Fachin reconhecerá a legitimidade do voto secreto na votação da chapa que comporá a comissão do impeachment. Para quem não lembra, houve a formação da comissão de impeachment. O Fachin pediu a suspensão para que fosse analisado. Já fez o voto, entregou para os colegiados, mas isso tudo deve começar a tramitar hoje. Mas esse voto já indica que ele aceitou, sim, a legitimidade do voto secreto. A sessão está prevista para começar 2h da tarde, para a leitura do relatório. Em seguida, será aberto um prazo de 15 minutos para cada uma das partes do processo, incluindo a Câmara, o Senado, a PGR e a Dilma, por meio da AGU, para se manifestar. PT, PSDB, DEM, PSOL, Rede, PP e a UNE terão que dividir uma hora para a sustentação oral. E após as manifestações, Fachin e os demais ministros começam a votar. O voto do ministro tem cerca de 100 páginas, por isso que a previsão é que não termine hoje e seja retomado amanhã. Mas é hoje, 2h da tarde. Nesse interim, a gente vai ter a tão esperada reunião do Federal Reserve. Só para recapitular, 76% de apostas de alta de juros dos Estados Unidos, isso segundo a curva de juros dos Treasuries norte-americanos. Taxa americana hoje está na faixa entre 0,025% ao ano, deve subir para 0,25%, 0,05% ao ano. Isso está mais que no preço, mas o grande foco fica com o statement e com o depoimento da Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, após a reunião. Esse depoimento vai começar às 5h30 da tarde. Por que é importante monitorar? Porque temos ADRs em Nova Iorque, temos o mercado futuro que opera até 6h da tarde. Então, mesmo que a Bolsa não reaja à notícia, já que vai estar muito perto do fechamento, a gente tem alguns instrumentos no mercado que vão nos ajudar a perceber como o mercado deve digerir isso amanhã aqui na Bovespa. Bom, passando agora para o principal evento dessa manhã, Joaquim Levi. A presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso uma proposta de orçamento que prevê um superávit de 0% a 0,5% do PIB em 2016. O ministro Joaquim Levi queria uma meta fiscal de 0,7% de superávit. E ele já tinha deixado bem claro que se não fosse isso, não ficaria no cargo. Isso já é uma questão que já está há muito tempo, mas hoje, segundo o jornal Valor Econômico, o ministro da Fazenda já acertou com a presidente sua saída do governo há alguns dias. Ele permanecerá no cargo por um breve período até que a presidente encontre o substituto e o cenário político fique mais nítido. Bom, se ele for esperar o cenário político ficar mais nítido, ele deve ficar por muito tempo ainda. Mas, de fato, a grande dificuldade vai ficar agora em encontrar um substituto que queira aceitar essa bomba que é ajustar as contas do governo em meio a tanto impasse político. Segundo a colunista Cláudia Safatli do Valor, o Palácio do Planalto teria pedido uma transição de forma mais suave e discreta para não assustar o mercado. Não é o que está acontecendo. Hoje, o DI e o dólar estão disparando muito por conta disso. Fechando as referências, mais dois eventos. Repatriação. Foi aprovado o projeto que repatria recursos de brasileiros do exterior não declarados ao fisco com mudanças na redação que permitem que a presidente faça alterações e restabeleça a essência do texto. O Congresso limpou a pauta para votar nesta quarta-feira os projetos de lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO de 2016 e o Plano Plurianual de 2016 até 2019. Para fechar a pauta, vendas do varejo surpreenderam positivamente. Esse é um indicador que tem trazido muitos resultados ruins, mas as vendas de varejo em outubro, em relação a setembro, mostraram uma alta de 0,6%. Estimativa era de queda de 1%. Ou seja, uma queda de 1% vem uma alta de 0,6%. Resultado impressionante. Vamos ver se as varejistas na Bolsa respondem positivamente. Na comparação anual de outubro de 2014 para outubro de 2015, o recuo foi de 5,6%, menor que os 8,3% aguardados pelo mercado. Mesmo assim, os dados ainda são muito ruins no acumulado. Nos 10 meses de 2015, a gente recuou 3,6% em relação ao mesmo período de 2014. Já no acumulado em 12 meses, a gente atingiu o recuo de 2,7%, o que é a perda mais intensa desde janeiro de 2004, quando a gente recuou 2,9%. E assim a gente mantém a trajetória descendente iniciada em julho de 2014. Bom, vamos falar das ações agora que estão começando o pregão. Vamos abrir aqui rapidinho só, enquanto eu abro aqui a tela de cotações. Eu já estou vendo aqui que as ações da Oi estão disparando, mas vamos pegar as ações só do Ibovespa, para ver o que a gente pode tirar de destaque positivo ou negativo. Nesse momento, o Bolsa cai 1,07%. A ação da Oi dispara 8,3%, na semana já sobe 20%. Entre as maiores quedas aparece Qualicorpios e Minas, Estácio, Lojas Render, mesmo com as vendas de varejo melhor que esperado, localiza Petrobras. Tem muito mais ação caindo do que subindo. Nesse momento, apenas quatro ações operam em alta. É Oi, Fibra Suzano, que é o call de dólares, e Semig, que está subindo só 0,50%. Vamos falar de Oi. A Oi conseguiu levantar 1,2 bilhão de dólares, ou 4,7 bilhões de reais, com a China Development Bank, que é o BNDES chinês, para fazer investimentos e quitar parte de sua dívida no próximo ano. Informações da Folha de São Paulo. O jornal apurou que o contrato está fechado e deve ser anunciado até sexta-feira. Cerca de metade desse valor vai ser usado em investimentos, sendo que a Oi terá que comprar equipamentos da fornecedora chinesa Huawei. E a ação com isso está disparando, está saindo de 1,44% foi fechamento de ontem, para 1,56%. No ano, ela ainda cai mais de 80%. Bom, falar de Petrobras, a estatal informou que as tratativas com a Braskem continuam, e isso não foi assinado um novo contrato. O mais recente aditivo formalizado entre as companhias tinha validade para 15 de dezembro. Em comunicado, ela informou que não haverá interrupção no fornecimento até o acordo definitivo. Desde sexta-feira passada, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, pressionava publicamente a Petrobras para chegar a um acordo com a Braskem, mas a não assinatura mostra que foi em vão essa pressão. Segunda prévia do Ibovespa. Para quem não sabe, a parte de janeiro tem uma nova composição da carteira Ibovespa, que é mudada quadrimestralmente. Antes de mudar, ele divulga duas prévias. Hoje saiu a segunda prévia, a terceira e última prévia vai sair no último pregão do ano, que na verdade não é bem uma prévia, já é para mostrar como vai acordar o Ibovespa em 2016. A prévia trouxe as mesmas composições da carteira anterior. Entra a WEG, saem Santander Brasil, BR Properties e Gol. Com isso, saem três ações e vai entrar uma ação no Ibovespa. Partindo agora para a CSN. Segundo informações do valor, a CSN deve paralisar temporariamente o alto forno em volta redonda no Rio de Janeiro. Anúncios deverão ser feitos nos próximos dias. Quem também deve paralisar a produção é a Duratex, que decidiu paralisar 24% da sua capacidade de produção de painéis de madeira na fábrica em Tapetininga, interior de São Paulo. Os ajustes de produção vão permitir uma economia de cerca de R$ 35 milhões em custos fixos para a companhia por ano. E os gases com a paralisação são de cerca de R$ 16 milhões e serão incluídos no balanço deste ano. A companhia ainda não informou se vai promover corte de funcionários. Daicoval, tanto a empresa saindo da bolsa, a Daicoval está anunciando que pode desistir da OPA por falta de adesão. O conselho da Daicoval aprovou a possibilidade de desistir da OPA para sair do nível 2. Essa desistência causa a condição para cancelamento de registro não seja alcançada. Em 30 de setembro, o banco informou que o novo preço por ação da OPA seria de R$ 9,69. Passar agora para o setor elétrico, a CETEP, a famosa transmissão paulista. O governo de São Paulo vendeu R$ 7,11 milhões de ações da empresa, o que levando em conta o preço atual da ação representa uma venda de R$ 315 milhões. Isso representa 7,4% do total de papéis preferenciais da empresa e 4,4% do capital total da empresa. A informação foi passada pelo Itaú com a posição acionária atualizada da companhia após a leilão realizada na Bovespa em 8 de dezembro. Segundo nota da CETEP, a alienação de ações não altera a composição do controle societário ou a estrutura administrativa da companhia. Vamos falar agora de mais dois destaques. O BTG Pactual, duas informações sobre estruturação BTG Pactual. A Reuters disse que o BTG pediu aos interessados em sua participação na empresa de recuperação de créditos Recovery do Brasil, que apresentem ofertas nesta quarta-feira. Segundo a fonte da Reuters, até 23 grupos já mostraram interesse para comprar 82% do banco. E na Bloomberg, saiu que o Credit Suisse negocia a compra de parte da carteira de R$ 22 bilhões do BTG. Nenhum negócio foi fechado até o momento e o acordo pode não ser alcançado, disse a pessoa que pediu anonimato à Bloomberg. BTG e Credit Suisse não quiseram comentar notícia. Por último, mas não menos importante, a notícia da... Só um minuto que eu vou ter que beber água, que a garganta não está deixando falar. Obrigado. A Somos Educação, ex-Abril Educação, fechou acordo de venda da Central de Produções GWP, dona das redes de ensino WiseUp e U-Move, para o empresário Flávio Augusto da Silva, por R$ 398 milhões. A Abriu Educação havia adquirido a WiseUp em 2013, em uma operação que envolveu 100% do grupo por R$ 877 milhões. Esse é o verdadeiro trade que o Flávio Augusto conseguiu fazer. Ele vendeu a empresa por R$ 877 milhões em 2013 e hoje está recomprando por menos da metade do valor de R$ 398 milhões. Se a Somos Educação não subir na bolsa com isso, pelo menos o Flávio Augusto fez um belo trade, uma bela aula de venda descoberto. Bom, vamos dar uma olhada aqui no desempenho das ações. Agora 10 horas e 24 minutos, a bolsa deu uma amenizada, está caindo só R$ 0,92. Algumas ações começam a aparecer em alta, mas em geral são as exportadoras e a 11% nesse momento. No lado negativo, vamos dar uma olhada, Qualicorp despenca 6,6%, seguida de Usiminas, Loja Renda, Eco Rodovias e Petrobras, que caem entre 2,98% e 1,76%. Bradespar também cai, Bradesco. Hoje o dia é predominantemente de queda. A notícia do Levi surpreendeu a todos e já não bastasse toda a incerteza que fica em torno do julgamento do STF e da reunião do Fed, ainda vem essa notícia do Levi para trazer ainda mais volatilidade ao mercado. Bom, eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão. Lembrando que, meio dia e meia, abertura dos Estados Unidos, pode trazer mais volatilidade. Duas da tarde, começa o julgamento do STF sobre os votos da comissão de impeachment. E cinco horas, reunião do Federal Reserve, seguido, cinco e meia da tarde, com o discurso da Janet Yellen sobre a reunião. Então, vale a pena ficar bem de olho nisso aí. E tenham todos um bom pregão. E até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa depois desse dia épico no mercado. Até lá!